Tá estralando nos beckas e nas vielas É o funk da quebrada, barulha na favela O naipa é vagabundo, é picadilha, é de boizão Acelerando tudo no toque do foguetão De golfe, sportline, muito chave no peão Fechou com as tatuagens que abalou o coração Quem te custa na cara e elas não se jogam em vão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Zona, Zona, North City, só vilão É impressionante, nosso time é ação Zona, North City, só vilão É impressionante, nosso time é Zona, North City, só vilão É impressionante, nosso time é ação Zona, North City, só vilão É impressionante, nosso time é Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo O naipa é vagabundo, é picadilha, é de boizão Acelerando tudo no toque do foguetão De golfe, sportline, muito chave no peão Fechou com as tatuagens que abalou o coração Quem te custa na cara e elas não se jogam em vão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Zona, 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 North City, só vilão É impressionante, nosso time é ação Zona, 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 North City, só vilão É impressionante, nosso time é ação Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo